A Associação Oficina do Ser é mais uma entidade varginhense a retomar as atividades presenciais. A instituição que realiza um importante trabalho social na região do bairro Padre Vitor está com inscrições abertas para diversas atividades programadas para 2022. Uma grande oportunidade de aprendizado para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Há 30 anos, mestre Claudião desenvolve o trabalho voluntário de musicalização. Para ele, dividir conhecimentos é importante e, sobretudo, tornar-se voluntário em projetos sociais, como o da Oficina do Ser, realizado aqui em Varginha. Tive a ideia de montar esse projeto Música em Movimento Ação para atender outros bairros também, porque, às vezes, tem escola de música, mas eu acredito que, às vezes, fica difícil para os alunos terem lá. Então, o professor vai até os bairros levar a boa música, ensinar o pessoal a tocar o instrumento e dar oportunidade para as pessoas que, às vezes, não têm. A gente compartilhar o que a gente sabe para os outros, porque hoje a nossa cultura está precisando de mais pessoas que vivem essa realidade da cultura, até mesmo para tocar, ensinar. Então, a gente passa essa coisa boa para a turma. A nossa importância desse trabalho é fortalecer vínculos, laços com a família e a comunidade em geral. Principalmente agora, com o resgate das crianças, adolescentes, que ficam muito tempo afastados das escolas, das atividades essenciais. Então, a gente procura dar oportunidade para os meninos para fazer um trabalho, tanto psicológico, quanto socioafetivo, emocional. Leonora sempre quis aprender a tocar violão. Inscrita na Oficina do Ser, este ano, começou a realizar o sonho dela. É porque é um sonho meu de muito tempo e eu estou participando de cantos para a igreja e eu acredito que isso está caminhando junto, entendeu? E para mim é muito gratificante, porque eu sempre gostei de música, mas eu não tive oportunidade antes. Mas agora, acho que chegou a hora. Então, para mim é muito gratificante estar aqui. E sendo um projeto gratuito também, fica mais fácil, né? Sim, realmente, fica mais fácil. Porque o mundo está vivendo uma crise muito difícil financeira, né? Aí pintou-se oportunidade, eu estou aqui para aprender. Você vê que no projeto a gente atende desde criança de 8 anos, né? Até a pessoa mais adulta, né? Ou da terceira idade. Então, a ideia é isso mesmo, né? É levar essa boa cultura pessoal de uma forma, assim, lúdica, uma forma gostosa, né? Porque o instrumento não é muito fácil, mas a gente dá um jeito de trabalhar do modo, assim, que eles entendam, né? Que aprende a música, assim, com mais facilidade. As vagas são limitadas. Dez para cada atividade desenvolvida pela associação. Ao todo, são dez atividades lúdicas e de serviços, oferecidas gratuitamente à comunidade. As inscrições estão abertas até preencherem as vagas. Essas inscrições podem ser feitas através do WhatsApp 99707 1066. E no dia que a pessoa vier para a aula, ela assina a ficha de matrícula. Nós temos um limite de vagas, de dez vagas por cada atividade, para evitar aglomeração, né? Ao todo, são dez cursos que vocês oferecem aqui anualmente, né? Dentre eles, temos o Tai Chi Chuan, nós temos atendimento psicológico, a gente tem a oficina de corte e costura, a gente tem a musicalização, que está acontecendo agora, e alongamento, capoeira, entre outras atividades. Para outras informações sobre as atividades da Associação Oficina do Ser, basta entrar em contato pelo telefone 99707 1066, assim como aparece aqui na tela da sua TV. Obrigado. 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 Obrigado.